Cada palmeira na estrada tem uma moça recostada Uma é minha namorada e essa estrada vai dar no mar Cada palma emluarada tem que estar quieta, parada Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando a madrugada Eu e minha namorada Vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer Cada palmeira na estrada tem uma moça recostada Uma é minha namorada e essa estrada vai dar no mar Cada palma emluarada tem que estar quieta, parada Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando a madrugada Eu e minha namorada Vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer Obrigado.